Representantes da Noruega e de Cuba, países fiadores do processo de paz na Colômbia, pediram ao governo e à guerrilha das Farc que mantenham os esforços para preservar as negociações de paz em Havana. Os diplomatas expressaram profunda preocupação com a atual escalada do conflito armado e lamentaram as perdas de vidas após o agravamento das hostilidades. Solicitamos as partes que prossigam com os esforços na busca de uma solução negociada para as questões pendentes, incluindo a adoção de um acordo definitivo para o cessar-fogo bilateral e suspensão das hostilidades. Ataques recentes mataram 40 membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, incluindo o integrante da Delegação de Paz e um dos líderes do grupo. Os atentados aconteceram semanas depois de 11 militares perderem a vida em uma emboscada rebelde, o que levou o governo a retomar os bombardeios contra as Farc. Como resposta, a guerrilha suspendeu a trégua unilateral em vigor desde dezembro. O conflito colombiano já deixou mais de 220 mil mortos e 6 milhões de deslocados, segundo números oficiais.